Como diria o meu pai, a verdadeira beleza está nos olhos de quem vê. Oi, gente, vamos subindo. E aí, tudo certo? Certinho. Laptop. Oi, tudo bem? Tudo. Laptop. Voltec. Ei, 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 ei. Laptop. Oi. Oi. E aí? Doeu? Então, você está 100% de novo? Eu estou saudável e quero levar uma vida saudável. Mas aqui eu prometo que só vou relaxar, tá bom? Então, esse é o seu... O seu... Piotrek. É, titia, esse é o Piotrek. É um prazer conhecer a senhora. A Tereza fala muito bem da senhora, tia. Eu não sou só tia, querida. Tá, eu exagerei na intimidade, né? Desculpa. Cuidado aí. Tchau. 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 Tchau.